E está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Eurocont Negócios Imobiliários. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira irá conversar sobre o empreender na juventude. Quem está aqui conosco para conversar, debater e compartilhar as suas experiências, minha grande amiga, jovem empreendedora Giovana Juliato Ribeira, quem desde já quero aqui agradecer a presença. Giovana, estou agradecido pela presença e por vir aqui compartilhar essa experiência tão bela de empreender ainda na juventude. Obrigado, viu, Crila? Muito obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. É uma honra. Que legal. E obrigada a todos que estão assistindo nós. E vai ser muito satisfatório compartilhar minhas experiências vividas com vocês. Que legal. Aliás, você que nos acompanha, que já sabe, já sabia que a Giovana estava aqui, se você quiser mandar uma pergunta, um comentário, enquanto durar essa transmissão, fique absolutamente à vontade. Giovana, para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria muito que você fizesse uma fala introdutora em relação àquilo que nós anunciamos no portal SB Notícias, né? Que é essa experiência de empreender ainda muito jovem. Como está sendo essa experiência para você? Bom, essa experiência na minha vida hoje é maravilhosa. Eu nunca imaginei. A Giovana, de um ano atrás, jamais iria ser empreendedora. E eu vejo assim, uma empreendedora nova traz muitos olhares, tanto bom quanto ruim. Porém, a gente tem que... De desconfiança, por exemplo? Isso. Porque como você é novo e, vamos dizer, o povo fica meio atrás. Não é fácil você abrir um comércio e criar com confiança das pessoas. Eles sempre ficam... Mas você tem certeza disso? Então, assim, passa um medo, muita insegurança. Mas se você compreende o assunto, compreende a sua área de trabalho, fica tudo tranquilo e você consegue passar uma boa experiência para o seu cliente. Giovana, agora, por que você acha que isso acontece quando atrás do balcão tem um empreendedor jovem como você? Porque as pessoas, elas acham assim, ai, é uma criança ainda, não tem o conhecimento que eu quero. Não tem o conhecimento de uma pessoa de 60 anos. Então, elas ficam sempre com o pé atrás se é realmente isso. E aí, quando você fala, dá certo. E aí, elas veem, nossa, eu indico você para todo mundo, porque você realmente entende do que você está falando. Porque antes de elas testarem, elas ficam inseguras. E depois que elas testam as experiências, aí, abrange o olhar delas. Fala, nossa, fiz o certo de confiar na orientação dela. Então, assim, para gente que é novo, sempre tem aquele olhar, né? Mas é isso mesmo. Então, quando você consegue conquistar, é um... Nossa, eu fico muito feliz. Esses dias eu recebi na página do Google os comentários. Sim, uma avaliação. Uma avaliação. Eu fiquei assim, eu nunca tinha recebido, a não ser de alguns clientes que foram lá, e uma escrita. Nossa, aquilo foi num sábado. Me deixou satisfeita. Que legal. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto de ouvir as pessoas falarem. E aí, no mesmo dia, veio no WhatsApp. Então, assim, nossa, eu indico você para todo mundo. O seu trabalho é maravilhoso. Você tem conhecimento no que você fala. Então, antes, as pessoas ficam com o pé atrás. Aí, depois, elas... Elas passam a confiar e passam a indicar. Agora, eu acho interessante esse seu posicionamento. Porque, no fundo, Giovana, a gente sabe que a cultura do empreendedorismo está mudando muito no país. Sim. Com essa mudança, você também acredita que esses olhares passarão também a ser mais... Olhares, por exemplo, de mais confiança. Terá um pouco mais de crédito do público consumidor. Como é que você pensa nisso? Eu acredito que sim. Porque não é só... Ah, eu vou abrir um comércio. Eu vou empreender. Não. Antes disso, você tem que estudar. Você tem que ter uma linha de raciocínio. Tempo. Você tem que... Sempre estar ali, perseverando para aquilo. Não é... Ah, eu vou abrir em um mês. Pronto. Não. Para ser empreendedor, você tem que entender que... O mês... O primeiro mês, pode ser que você não alcance tudo aquilo que você colocou de meta na sua loja, na sua empresa. Então, assim, você tem que sempre estar fazendo o melhor. Dedicando ao máximo aquilo, porque uma hora vai voltar para você. Sim. E eu vejo, assim, muitos comércios aqui na cidade, em outros lugares também, as pessoas abrem e já acham que, nossa, vai dar lucro, vai render, eu vou contratar funcionário. E não. Porque para você ter um funcionário hoje, você tem que ter muito... Faturamento. Faturamento. E não é fácil, por exemplo, a minha loja, ela está ligada a mim. Sim. A minha mãe e a minha irmã. E tem pessoas que chegam lá e eu não estou lá, por exemplo, falam, eu vou embora porque eu quero falar com a Giovana. Então, você já cria um crédito com aquilo. A sua empresa é o seu rosto. Sim. Então, assim, a gente tem que perseverar. Sempre estar ali, se dedicando ao máximo, que uma hora o retorno vem. Agora, se fosse para dar uma dica, não desista no começo, porque todo começo é difícil. Nada vem fácil. E eu acho, assim, as pessoas estão empreendendo. Eu vejo lá na frente da loja uma moça também, mais nova que eu, já tem o seu negócio. Então, assim, a gente está abrindo os olhos das outras pessoas. Sim. E poder servir de exemplo, nossa, ela conseguiu. É muito satisfatório. Então, eu vejo assim, só que tem que quebrar um pouco esse preconceito. Sim. Porque a gente tem um preconceito muito grande. Por exemplo, quando me perguntam, sua profissão? Eu fico, eu penso para responder, porque não é uma coisa fácil. Assim, para mim, eu sou empresária. Poxa, tem gente que olha assim para você, tipo, sério? Porque você é nova, então, normalmente, você não vai falar, eu sou empresária. E hoje, sou empresária. Sim, tem um CNPJ aberto, é uma empresária. Então, assim, as pessoas olham, nossa, mas você, porque empresária, as pessoas pensam, ah, uma pessoa mais velha, de uns 40, 50 anos, não uma moça de 22. Ô, Giovana, agora, ó, eu quero aproveitar essa sua fala e vou colocar aqui um dado que eu pesquisei, que ele tem uma relação muito íntima com isso que você está dizendo. Hoje, 60% dos jovens até 30 anos, eles querem ser empresários, eles querem empreender, eles querem ter o próprio negócio. Por conta de um dado como esse, você acredita que essa visão de mundo, ela vai começar a mudar? Por exemplo, quando alguém falar que é empresário aos 22, é isso? Isso. Não vai soar como algo estranho, você acredita nisso? Acredito, vamos dizer, mais uns 5 anos, porque a gente ainda quebra muitas barreiras. Sim. Eu vejo tanto que, assim, eu sou nova, não tive problemas, vamos dizer, em virtudes, a abrir minha loja, apareceu um lugar maravilhoso, a pessoa pra mim foi um pai. Sim. Então, assim, eu não tive preconceito, porém, eu conheço uma pessoa que ela teve preconceito com imobiliárias. Foram cerca de 6 imobiliárias, a pessoa viu cerca de 30 imóveis, e aí, quando falava que era pra empreendedor, que ela iria abrir o negócio dela, as imobiliárias barravam, tipo, não, você é muito jovem, não tem como. Aí, essa pessoa pediu ajuda pra um parente, o parente foi, viu. Então, a imobiliária não alugou por conta da idade. Então, a gente ainda vai ter que passar por muitas barreiras, quebrar muitas barreiras. Porque, se nós não temos os apoios necessários, como que iremos empreender? Exatamente, exatamente. Ô, Giovana, e para encontrar esse apoio, né, como é que você acredita vivendo, até aproveitando essa sua própria experiência, como é que, no seu entendimento, esses caminhos serão encontrados? Mais pessoas procurando, mais gente nova empreendendo, vamos dizer assim, mudando a visão, porque vou abrir uma loja. Ah, você tem que ter, então, pela sociedade, no mínimo, 35 anos pra você abrir uma loja. Então, assim, precisa mudar a cabeça e o pensamento das outras pessoas mais velhas que a gente, pra conseguir alcançar os objetivos. Mas, é complicado. É um desafio que ainda precisa ser vencido. Precisa, e muito. E aí, ô, Giovana, eu quero aproveitar essa sua fala e trazer aqui alguns elementos que essa mesma pesquisa, que diz que 60% dos jovens tem dentro de si esse desejo de empreender, e aí, os elementos que sustentam esse desejo são a independência financeira, a autonomia e a flexibilidade do tempo. É, queria saber desses elementos, desses três, né? Você concorda com isso ou não? Eu concordo. Ou em partes? Em partes. Vamos dizer, cara... Vamos lá, vou até repetir. Independência financeira, autonomia e flexibilidade do tempo. Com a independência financeira, todo empreendedor, no começo, ele tem que investir todo o seu lucro. Então, ai, eu tô abrindo, minha loja faturou 5 mil reais. Eu não vou ter 5 mil reais de salário, porque quando você é novo e você tá em crescimento ainda, você tira só aquilo que realmente você tem alguma coisa pra pagar. Da sua subsistência, né? Isso, mas caso contrário, você investe tudo. E é cerca de um ano assim. Depois disso, vai caminhando sozinho, mas você sempre tem que estar ali investindo. Não adianta parar, congestionar. Em relação à autonomia, temos autonomia sim, porém o nosso tempo não é mais o da gente. Por exemplo, se a gente trabalha numa empresa, a gente vai chegar lá 8 horas da manhã, vai sair às 6, morreu. Você sendo empreendedor, você pensa 24 horas por dia. 24, 48, 72, sua cabeça tá sempre funcionando. Então, autonomia sim, é boa, só que a gente tem que sempre estar pensando em investir e em tudo mais. Em relação a tempo flexível, esquece. Porque no começo não temos. Porque você tem que se dedicar a 100%. Se você não se dedica, acaba que vai formando uma bola de neve, vamos dizer, e vai aparecer muitas barreiras. Sim. E você tem que sempre estar quebrando essas barreiras com o tempo, sempre estudando. Porque não é fácil, ai, esse mês aqui, o que eu vou inovar? A gente tem que sempre estar procurando pra inovação, porque a gente não pode cair na rotina. Então, no começo, a flexibilidade é muito complicada. Vamos dizer assim, ah, eu quero viajar. Não tem como. Porque você precisa estar ali, a sua loja tem que estar aberta. Se você tem um funcionário, beleza. Mas também tem a questão de confiança, porque não é fácil você achar um funcionário que... Que toque pra você, sem você ter problemas, né? Sim. Então, assim, em partes eu concordo, em partes é mais... Tá, em partes não. Agora, eu queria acrescentar, Giovanna, um elemento. Eu gostaria muito que você falasse sobre ele, dentro do empreendedorismo, que é o conceito do networking. Como você acredita que ele se processa? Qual é, inclusive, a sua crença sobre ele? E o que você já conseguiu conquistar por conta dele? Bom, no início, antes de eu ter a loja física, eu usava os meios da internet... Sim. Pra vender minha mercadoria. No caso, eu só trabalhava com vasos de cimento. Tá. Então, muitos clientes meus foram comigo pra loja por conta de divulgação e tudo mais. E muitos clientes ainda vêm por causa dos network que a gente faz. Então, ele tá 100% ali presente. Vamos dizer 100% não. 95% e 5% indicação. Mas tem que sempre estar trabalhando com isso. Legal. E o que você já conquistou a partir desse... Depois que você compreendeu esse conceito? Parcerias, novos clientes... O que o conceito do network já te trouxe? Parcerias. Tanto com vocês, com outras empresas. A confiança. Porque você tendo ali... Hoje, na página da loja, eu tenho cerca de 700 curtidas. E inscritos. Porém, são todos conquistados. Nunca comprei inscrito. Sim. Então, assim... Quem tá ali, realmente tá ali por... Porque aprecia seu trabalho e gosta. Então, assim, não é fake. Porque muitas lojas hoje trabalham com clientes fakes também. E eu acho que não é o certo. Porque a gente tem que sempre transmitir a verdade. Sim. E você tá ali postando, falando, compartilhando. Fazem as pessoas criarem um vínculo com você. Sim. Então, assim... Vamos se dizer... Tudo gira em torno do... Do network. Giovana, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, eu quero voltar falando com você sobre essa inspiração de empreender. Porque isso tudo que você tá contando aqui nasceu de uma inspiração. E eu vou querer saber um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando... Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento. Euroconte. Negócios imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. A Cidade de Santa Bárbara e região. 100% celulares. Assistência técnica e acessórios para celulares. Trabalhamos com peças e acessórios originais e com garantia. Cobrimos qualquer tipo de orçamento no papel em assistência. Sendo também de peças originais. Qualquer assistência feita na 100% ganhe na hora. Uma película de vidro para o seu celular. Consulte unidades promocionais. As contas apertaram e você está precisando de uma graninha extra? Chegou a QR Cash. A nova solução em crédito pessoal. Temos empréstimos pessoais para negativados, consignados para aposentados e pensionistas. Consignados para funcionários públicos, federais, estaduais e municipais. E empréstimos com garantia do FGTS. Saia do vermelho e venha para o verde. Venha para a QR Cash. www.qrcash.com.br Fale com um de nossos atendentes. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque. Que nesta terça-feira discute o empreender na juventude. Quem está aqui conosco para conversar, debater, aprofundar e compartilhar as suas experiências. E a jovem empreendedora Giovana Juliato Ribeiro. E Giovana, eu quero retomar aqui essa nossa conversa. Que eu falei no finalzinho do primeiro bloco. Eu quero saber desse ato inspiracional. De onde veio, como surgiu, quais foram as relações que aconteceram na sua vida. Para que você pudesse narrar tudo o que você narrou no primeiro bloco. Bom, eu como toda jovem, sempre tive o sonho de fazer faculdade de pedagogia. Ah, que legal. Então, estou cursando ainda, estou no último ano. Porém, com a pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Todo mundo, né? Então, uma frase, a primeira que eu uso para inspiração. É dos grandes caos que nascem as estrelas. Você pode repetir, Giovana? É dos grandes caos que nascem as estrelas. Que bonito. Então, assim, a gente passou, o mundo inteiro passou por toda a pandemia. Ainda está passando, né? Ainda sim, porém, hoje a gente já consegue relevar um pouquinho. Sim. Mas vamos imaginar. Em fevereiro do ano passado, estava fazendo estágio. Aí parou tudo, a bolsa de estágio cortou pela metade e não tinha como pagar a faculdade e pagar as diversas outras contas. Aí eu pensei. Procurar emprego, não tinha empresa contratando. As empresas estavam trabalhando remotamente, então estava muito complicado. Aí eu, meu tio trabalha, tem uma floricultura em Iracemápolis, trabalha com jardinagem. O ramo dele é 100% do jardim. Falei para ele, falei, tio, você não está precisando de ajudante? Porque eu estou precisando ganhar. E não... Aí ele falou, não, vem aqui. E a gente foi trabalhar de ajudante de jardinagem, sol, torrando e sempre fui com um sorriso de orelha a orelha porque eu estava ganhando o que era meu. Que legal. Estava batalhando para isso. Aí no final do ano surgiu a oportunidade de abrir a loja, vendia vasos na minha casa por conta de trabalhar com ele, ele me ofereceu. E aí eu falei, poxa, só que cada vez que vem uma carga de vasos, tem que comprar caminhão fechado. E cerca de 90 vasos. Minha casa não é gigante. Então, como eu ia fazer para receber os vasos e receber as pessoas na minha casa? Sim. Porque os meus clientes eram de internet, da internet, né? Sim. Então, foi que eu comecei a procurar, a buscar e achei o lugar. Tive, assim, dois meses para montar tudo e falar, hoje eu vou começar a minha vida de empreendedor. Então, a inspiração foi o caos, né? Porque, assim, aí vem esse estágio, vem isso. Então, você tem que se reinventar. Então, a minha inspiração foi o, vamos dizer, o que eu precisava para aquilo, naquilo, para mim poder chegar onde eu cheguei hoje. E aí eu vi a loja dele, eu falava, nossa, será que eu vou conseguir? Aí tem gente que olhou para a minha cara e falou assim, você é doida? Em plena pandemia, você vai abrir um negócio. Você acha que vai dar certo? Eu, se fosse você, não faria isso. Nossa, o que eu escutei? Escuta até hoje. Aí eu falo assim, poxa, eu vou fazer e vou tampar a boca das pessoas. Não seria mais assim, vou fazer e dar certo. Então, a inspiração minha veio daí. Que eu tinha que fazer o melhor. Ô, Giovana, agora me diga uma coisa. Pela sua oralidade, sua narrativa, a dificuldade para você, ela foi o seu principal professor? Foi. Continua sendo? Não. Hoje, vamos dizer assim, aparece alguns empecilhos, porém a gente tem que passar por cima. Se a gente for escutar cada crítica, cada coisa que não dá certo, a gente vai se fechando e não cresce. E não sai do lugar, né? Então, assim, hoje a dificuldade eu enfrento de frente. Vamos dizer, no começo, eu ficava assim, mas é isso, eu estou fazendo certo? Então, teve muitas. Hoje eu ainda tenho, mas eu consigo enfrentá-las. Ô, Giovana, agora me diga uma coisa. Falando de mercado e seus números, tá? O mercado de floricultura, ele teve em 2020 um aumento pequeno de 5%, mas foi um aumento. Alguns especialistas falam que porque houve uma alteração comportamental das pessoas, ficaram muito mais tempo dentro de casa e aí a questão da decoração foi um elemento que contribuiu com essa mudança. Esse foi um. E o outro elemento, o elemento do delivery, né? Essa coisa de entregar o presente, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre, primeiro, se você sentiu esse aumento, essa mudança comportamental e como foi pra você viver essa mudança dentro desse cenário pandêmico? Bom, teve um aumento porque, assim, as pessoas pararam, vamos dizer assim, suas vidas em questão de uns dois meses até começar tudo a normalizar. Então, elas ficaram muito tempo em casa, trabalhando de casa e aí vamos pesquisar o que pode limpar o ar. Flor. Nossa, mas eu não tenho flor na minha casa. Então, aí as pessoas olhavam para um espaço vazio e falavam, nossa, ficaria bonito um vaso ali. E foi o apego, começou a se apegar mais às coisas naturais. Então, sim, cresceu muito porque, por exemplo, uma horta em vertical, por exemplo, em apartamentos. Então, as pessoas não saíam de casa para ir na horta. Então, elas queriam cultivar para ter. Em questão de limpar o ambiente, porque, por exemplo, a espada de São Jorge. Muitas pessoas criticam ela por conta de crenças, porque a mãe batia quando era criança. Tem cliente meu que vai na loja e fala, nossa, eu vejo essa espada, eu lembro da dor que eu sentia. Mas ela é uma planta que a gente consegue manter ela em um quarto fechado, sem luz, sem ventilação, que ela vai para frente. Ela transmite oxigênio à noite. Então, foi umas plantas que até hoje está em alta. Sim. Se a gente pega para olhar, ela está lá, ela não sai, muda a espécie, né, que tem várias. Porém, ela continua ali. Então, as pessoas começaram a querer ter isso. Nossa, se eu posso ter uma planta que vai limpar o ar para mim, por que não? Então, eu vejo muitos casais na floricultura, por eu ser nova, muitos casais novos vão até nós. Eu tenho clientes que não tinham flores alguma. E aí, a vontade de passar na floricultura surgiu pelo fato do ponto, nossa, vamos começar a cuidar de plantas. Hoje, eles têm, acho que, cerca de uns 20, 25 vasos já na casa deles. Porque muita gente, ai, planta é difícil, planta morre. E não, a planta é um ser vivo, então a gente tem que cuidar, conversar com a planta. Está sempre de olho nela. Então, assim, aumentou muito a questão a isso. A questão do delivery também, porque, por exemplo, ai, uma pessoa vai fazer aniversário. Eu não poderia ir até ela, mas eu posso mandar uma flor. Ok. Que é uma coisa viva, que vai estar ali e ela vai estar sempre lembrando. E que tem um conceito muito positivo, né? A flor sempre traz um conceito muito positivo de vida e eu acho que isso contribuiu muito, né, Giovana? Aí, por exemplo, Ah, eu tenho um espacinho lá na minha casa e eu vou fazer um jardim. Porque a pessoa quer cuidar. Ela aprende a cuidar. Sim. E aí, a gente vê pela forma da natureza, né? Porque, se você cuida, ela vai sempre prosperando, sempre crescendo, se desenvolvendo. Então, elas pararam de, ai, planta dá trabalho. Eu tenho muitos clientes que chegam lá com a foto, ai, minha planta está morrendo. Aí, o que a gente faz? A gente orienta a pessoa o que ela vai fazer, o que está faltando naquela planta. Então, assim, muitos clientes voltam, nossa, realmente. Ou mandam foto, olha como minha planta está linda. Que legal, que legal. Porque a gente passa o apoio, né? Sim, sim. Ô, Giovana, eu queria, eu queria, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria, por que eu quero ouvir de uma jovem empreendedora? Você, 22 anos, e sabe que hoje as escolas, eu acho que buscando mudar essa concepção do empreendedorismo, estão aplicando disciplinas nessa área. Esse ato agora, que as escolas estão inserindo na sua grade curricular, você acredita que isso vai impactar daqui a alguns anos, assim, de forma muito positiva, essas ações relacionadas à abertura de novas empresas? Claro. Porque, assim, muitos jovens, eles não querem ter uma responsabilidade, vamos dizer, de trabalhar, ou não sabem o que quer. Então, você abrindo a mente deles para o empreender, você conquista muitos. Porque, nossa, eu posso vender o que eu quiser. Então, você vai transmitir para eles que eles podem. Então, vamos te dizer, daqui a uns 10 anos, as dificuldades que eu enfrento hoje, eu acredito que não terá mais. Porque essa mudança de concepção, seguramente, já terá sido alterada. Sim. Legal. Giovana, olha, o tempo passou muito mais rápido do que eu imaginei, adorei conversar. Bom, a gente conversou muitas outras vezes, né? Mas, realizar essa entrevista, para mim, foi muito inspirador, até por conta de uma questão muito pessoal, no sentido de olhar o conceito de empreendedorismo e observar que ele não tem limite de tempo, de idade, né? Eu acho que a gente pode começar em qualquer fase da vida, e principalmente na juventude, né? Eu acho que a sua presença aqui, seguramente, vai inspirar muitos jovens a repensarem o seu ato de empreender. E eu gostaria muito, Giovana, que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. E, claro, mais uma vez, queria te agradecer demais pela presença, por compartilhar com a gente e com o público, essa sua experiência tão bela nessa sua fase da vida. E desejo para você, Giovana, do fundo do meu coração, que você, olha, que você cresça muito. Do fundo do meu coração. Te desejo isso, conheço você há pouco tempo, mas sei dessa sua vontade de querer melhorar esse mundo através do empreendedorismo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pela experiência. Bom, minhas considerações finais. Eu tenho um recado para deixar para os jovens empreendedores, que é nunca desista dos seus sonhos. Que legal. Se você tem um sonho de abrir uma barbearia, abra, faça acontecer. Porque somente você segue os seus caminhos. Ninguém vai trilhar eles por você. Então, assim, hoje, eu falo, não vai ser fácil. Mas nada que é fácil tem retorno também. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Porque a gente precisa ter novos empreendedores, ter novas oportunidades. Eu queria agradecer muito a minha família por sempre me apoiar, a meus clientes, que estão sempre lá comigo. E não desista dos seus sonhos. Porque somente você pode fazer por você mesma. Giovana, antes de terminar, eu queria muito que você repetisse aquele seu conceito aqui para a gente deixar gravado, registrado. São dos grandes caos que nascem as estrelas. Então, assim, vamos se dizer no... Vamos argumentar essa frase. Sim. Quando se chocam no espaço, os lixos, né? Sim. Espaciais formam estrelas. Então, de tudo isso, a gente sempre tem que brilhar. Mesmo com o choque, brilha. Então, a gente não pode desistir. Sensacional, Giovana. Numa aula magna, com uma jovem de 22 anos. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a você. Saúde, paz e Deus abençoe sempre, viu? Amém a todos. Que nós possamos ficar, então, com essa linda mensagem que a Giovana traz, que é do caos que nascem as estrelas. Agradeço você pela audiência. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. E até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto